Fala aí pessoal, Evaristo Júnior de Moçambique, África, como vocês já sabem e já sabem que aqui no canal só reagimos vídeos super super engraçado e hoje não será diferente, vamos reagir o vídeo do grupo Porta dos Fundo com o tema Bar. É isso aí pessoal, Bar, Porta dos Fundo é o vídeo de hoje, já sabe, o Porta dos Fundo é risada garantida. É isso aí pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo, mas não se esqueçam de deixar aquele like, partilhar o vídeo e comentar, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Sem mais enrolação, bora. O negócio que eu te digo. O que deu aí amigão? Deu R$ 75,00. Tem conta comigo? Não, deixa eu levar essa cara, é tudo de aí, Lucas. O que deu? Deu R$ 75,00. Aí pra mim deu quanto? Sai R$ 75,00 aqui. Fechou o vintão aqui, ó, vintão aqui, ó, vintão fechou pra você. Não, não, pô. Ah, foi vintão, relaxa. Não, não. Pega aqui R$ 20,00 logo. Não, 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 calma, até aqui já tá fluindo, aqui, relaxa. Eu vou cobrar só o que deu aqui, acho que a gente pode chegar no número melhor que esse aí, hein. Pode não? Não, pode não, vai pagar R$ 75,00 mesmo. Entendi, você joga pra cima, joga pra baixo, vamos fechar R$ 35,00? Eu vou cobrar só o que tá aqui, senhor, como eu espero. Eu não sei se eu percebi bem, mas o cara tá tentando negociar, quer dizer, a conta de um bar, eu não sei se isso tem desconto, eu não sei, mas você já sabe, com a porta do escudo, muitas surpresas já acontecem, tá um escondido, olha o vírus. Cliquei, né? Vamos fazer o seguinte? 40, minha mãe tá com um problema aí, tá com uma virose, quarentinha. É porque não é questão de negociação, não, eu tô vindo aqui só pra cobrar o que tá na conta. Vamos fazer o seguinte, ó, 45, 45, 45, eu saio feliz, tu sai feliz, todo mundo sai feliz aqui, 45, gente, 45. Fala aí, Kitar, será que eu saio feliz daqui se continuar assim? Porque eu moro longe pra caramba, eu tenho mesa pra caramba pra atender ainda, eu acho que se quitar os 45, aí eu saio contente, eu vou até pular. Então, foi o seguinte, ó, eu vou pagar a cantina da Serra, pago o amendoim, e o resto você deixa aí, o resto é resto, e aí? Então, uma notícia boa aí, o amendoim é gratuito, cortesia da casa, é cortesia da casa. Então, foi o seguinte, ó, eu pago a cantina da Serra 12, pago o amendoim que é gratuito, tá certo? Eu ainda te dou aqui, ó, meu chinelo novo, que é... Carlos! Quer dizer, eu ainda quero pagar o amendoim que é gratuito, que é da casa, mas eu ainda quero pagar, mas que a conta seja negociada e descontada, aí, eu falei, sai, aí não, eu ofereceram um chinelo novo. Chinelo bonito novo, cara, descalço pra casa aqui, joga um futebol ali, então. O que é acontecendo aqui? Porque esse senhor tá querendo negociar 75 reais da conta, eu falei que não é assim que a gente trabalha. Não, olha só, fazer um negócio pra evitar um constrangimento, evitar que um problema maior, tá certo? Vou fazer um negócio aqui na miúda, que a gente... Tô com uma conta de 75 reais aqui. Alguém dá mais? Vamos lá, 75. 45, 50? Aqui, ó, 45, 50, cara de preto aqui, ó. 52. Ó, 52 tá bom, hein? Você e sua esposa, hein? Alguém subiu? 60. Aí, ó, 60 da cara de paulista lá atrás, 60, ó. Dô-lhe uma, dô-lhe duas, fechado pro cara de 60 lá atrás, aí. Porra, eu tô te falando, vem com o chefe aqui, é tudo nosso. Fechou, amigão. Pô, eu tô te falando, pô. Olha pra um garçô, o cuirado do Rafael Portugal, como ele ficou... Ficou surpreso, pá, pô. Aqui, deu 87 reais, tá? Tá, maravilha. Se você traz a maquininha... Tá bom, já entendi, já. Passo por 70. Não, mas é só a questão da maquininha. Bom, então, se o senhor ficar conversando assim, desse jeito, me prejudica, mas eu vou fazer por 55, abaixo disso começa a sair do meu bolso. Mas, só pra entender, aqui a conta... Tá, se eu já entendi a situação do senhor, vou me arrepender, mas vou fazer. 20. 20, então. 20, então resolve. Tá bom, mas é... Olha só. E que aí me prejudica. Aí isso começa a prejudicar meu trabalho. Deixa 10 aí a sandália, então. Tem uma sandália? Vai deixar pra mim? Parceiro, olha só. Se você pudesse achar... Olha só, tipo, tá maravilhoso, tá? Mente pé, mente pé. Só com a porta do escuro. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Aresando. Mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou do vídeo e deu muita risada, por favor, clica nesse like. Inscreva-se para atender ao vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela audiência até aqui. E por hoje é tudo. Até o próximo vídeo. Valeu.